Galera, acabou de chegar a série Geek Girl, série britânica de comédia teen que acabou de chegar na Netflix. E nessa série, uma adolescente atrapalhada é descoberta por uma agência de modelos. Ela aceita a oportunidade e acaba se destacando no mercado da alta costura. Além dos desfiles e sessões de fotos, ela encontra um lugar de desafios e amadurecimento. E galera, a série é legal, viu? Apesar de ser uma série adolescente, acredito que vai agradar a maioria de vocês. Por ter uma ótima comédia e uma história interessante. Na boa, cada episódio é comédia do começo ao fim. Todo episódio é divertido. Vai por mim. E claro, também tivemos uma pitada de romance, que na minha opinião foi bem legal. Agora sobre sua duração, são 10 episódios de meia hora cada. Na minha opinião, é um bom tempo de tela. Até porque a série tem um ritmo muito bom. Você nem vê a hora passar com tantos acontecimentos em tela. A hora passa voando. Mas e aí? Teremos uma segunda temporada? Bem galera, até esse momento, não há informações sobre o status de renovação. Porém, ainda há muita história a ser contada. Já que ainda existem uma grande leva de material de origem para ser adaptado, que são os livros. Para vocês terem ideia, a primeira temporada é baseada no livro 1. Onde também foram adaptados elementos dos livros 2 e 3. Porém, segundo aos produtores, ainda há muito mais material de origem para ser adaptado. Já que a história não necessariamente termina no final da primeira temporada. Ou seja, definitivamente uma segunda temporada deve rolar caso a Netflix dê sinal verde para isso. Caso a Netflix renove a série nos próximos dias, muito provavelmente uma segunda temporada deve estar chegando para a gente entre maio e agosto de 2025. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Estão curtindo a série? Se vocês já assistiram, comenta aqui embaixo. Vai ser interessante pra caramba a gente conversar sobre a sua opinião. Comenta e se inscreve no canal e ativa o sininho. Tamo junto pra caramba. Até a próxima. Fui!